Se vocês baixarem o Resident Evil 4 aí, é pra ensinar, tem que baixar o primeiro Struct, eu quero ir rapidão, tem que baixar o Struct e aí depois eu vou copiar isso aqui, o link, vou deixar na descrição, né, e é isso, tchau galerinha, amo todos vocês, tchau.